Fala pessoal, bora pra mais um vídeo pessoal Vou arrancar a soca de bambu aqui, um pedaço só Mas eu vou falar pra vocês Que é uma coisa que eu não sou muito fã de fazer não, sabe por causa de que? Ficar em cima da máquina Ficar em cima da máquina De bambu pra arrancar, gente, é um cavador de caçamba desgraçado Folgador de bucha Essa aqui eu vou arrancar É o seguinte fato É uma soca de bambu que ela tá por cima da terra Até já arranquei um pedaço lá Entendeu pra mostrar pra vocês Que ela tá por cima da terra Não é aquela soca de bambu que tá enterrada Você tem uma soca de bambu, gente Que vai cair no material em cima, material em cima E ela é funda Aí é bravo Você vai fazer força Pior que arrancar toco de eucalipto Essa daqui não Essa daqui tá Ela tá Ela tá rasa Tá difícil arrancar não Tá facinha Então pega aqui pedaço Ela sai inteiro Só de empurrar o bambu em cima Já arrancou Ó Aqui nós da caçamba devagarzinho Sem forçar muito A máquina Ó E tira O lugar onde eu piso a estrada aqui No penúltimo vídeo Que eu postei Aí Resolveu só tirar essa beiradinha aqui Pediu se eu conseguisse tirar Vou tentar assim Sair fácil Porque ali pra frente Ela tá muito socada Ali não consegui tirar não Mas aqui ela tá suave Ali não consegui tirar não Eu vou fofar aqui Depois eu empurro o lixo pra lá E essa terra boa aqui eu uso pra jogar por cima Só vou abrir esse pedacinho aqui só, pessoal É coisa rápida Aqui e um pouquinho pra cima Atrás de mim aqui, ó Vai não, né? Aqui do lado, aqui, ó Esse pedacinho eu vou tirar também Esse aqui é só terra, rapaz Agora eu vou botar a maca pra cima ali Acabar de tirar o restinho É só que é de bambu, pessoal É esse bambu ainda A gente chama de bambuirinho Bambu menor ainda Agora, é difícil arrancar essa sorte Não tá muito enterrado como falei pra vocês Só que é um bambu que é muito ruim de arrancar E não tem nem como arrancar A não ser que queime, que estiver em cima do mundo de terra Que você cavar e volta Até você tira Até você tira Ela tira no ar na cama O que tem errado é no fundo É bravo Que é o bambu manilha O bambu manilha é terrível Ele ali passa longe Que é o bambu manilha é terrível Bom seria aqui a pessoa cortar antes de tirar mais Quebra o galho dele, falei eu vou tentar tirar o que eu der Que eu consegui né, vamos tá favorável Agora o resto da sorte é pra dentro aí Vai ter que se tirar algum dia Vai ter que cortar raso Vegetação alta sim pessoal, quem tem muito cuidado com a sua máquina A gente tenta ter o maior cuidado possível Mas é a ponta, batendo adesivo Bate em mangueira Aqui ela sai fácil É um estupro de eucalipto muito grande, pra reto A gente tem muitas experiências já de trabalhar arrancando eucalipto E ficar horas e horas em volta do torrão de eucalipto E no final das contas a eucalipto mesmo O nosso local é de ponte Enxergar no final a máquina não tem força e tem que ir arrancar dentro do buraco E aí é currado Vou falar um pouquinho pequeno Vamos lá pra baixo E é isso aí Tá aberta por aí Vamos lá A gente entrar no fundo da caçamba da máquina E entrar por baixo Atingindo mangueiras Atingir uma parte elétrica da máquina por baixo Tomar muito cuidado Principalmente que a gente não vê Ali ó Madeira vindo lá de baixo Da bola do H E entrar na grade da máquina O radiador O que acontecesse comigo com a Ramon Não chegou a atingir o radiador não Mas eu amassei bem até ela Aí tinha que depois chegar na garagem E desamassar A galhada que eu tava empurrando Custa um topo Ele entrou de baixo No bar da caçamba Eu não vi Não tem como ver E eu empurrei Trabalhei Nem vi Quando tu parar pra almoçar Eu vi a cagada que eu fiz E desmantar Agora Eu vi Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau.